Bom, os elefantes precisam de muita comida. Quando um elefante está faminto e quer apanhar algumas folhas, ele é capaz de pôr uma árvore abaixo. Quando essa tromba entra em ação, é capaz de apanhar mais de 130 quilos de comida em um dia. Aguente firme, escova de dente. É, temos que concentrar essa coisa para alimentar esse elefante. Certo, estamos prontos. Então vamos tentar. Diz-se que um elefante precisa de muita, muita comida. É isso aí. Delícia de maçã. Eu já estou satisfeito, mas ele continua comendo. Vamos ver a maçã passando da tromba do elefante para a boca dele. Eu adoro os sons que o elefante faz quando está comendo. Você é o máximo, escova de dentes. Eu estou me sentindo elefântico. Me sinto elefântico. Me sinto diferente. Eu não sou assim. Isso é muito estranho até para mim. Só há uma coisa que consigo fazer. Me sinto elefântico. E quanto a você? Elefante. Me sinto elefântico. Elefântico. Cuidado com essa tromba. Eu sou o narigo tão, sou forte grandalhão. O escova de dentes é meu amigo elefante É, Zubu, e o elefante de isolar para seus amigos com a sua tromba Puxa, o escova de dentes gosta mesmo do Cris Os elefantes são animais muito sociáveis Isso quer dizer que eles gostam de ficar juntos Eles não gostam muito de ficar sozinhos Os elefantes vivem em grupos E um grupo de elefantes é chamado de manada E onde está a família dele? Eu espero que ele não esteja perdido Ele deve ter se desgarrado da manada quando seguiu seu faro até a conexão animal Mas a manada deve estar por perto Todos os elefantes da manada saem em busca do bebê elefante Os elefantes são muito parecidos com a gente Com os humanos Um filhote de elefante passa muito tempo ao lado de sua mãe Como os seres humanos Eu acho que o escova de dentes quer voltar logo para a manada dele O que foi isso? O que? Venham todos para o ataque Não é um ataque, é um urubu Mangatica Olhem para essas osas Uau Nossa Ei, olhem esse nariz O urubu de cabeça vermelha tem o melhor olfato de todos os animais do planeta E olhem para isso, dá para ver por dentro das narinas dele Ei, o recado da Jack deve estar por aqui em algum lugar Ei, está aqui Muito bem, vamos ver o que ela tem feito Da Jack Ei, por que vocês não vêm aqui e me ajudam a cortar a grama? Estou brincando Esperem, uma cobra? Eu não posso cortar a grama Há muitas criaturas que vivem no quintal Como essa cobra Sabe, quando você tem um quintal, você tem que compartilhá-lo de verdade Por isso eu acho que vou deixar essa área para os meus amigos Posso cortar a grama depois Ei, é o Snooter Eu prefiro brincar com o Snooter do que cortar a grama Vocês não? Querem saber de uma coisa? Os cães são grandes farejadores Grandes farejadores? A Jack acabou de me dar uma grande ideia Mas não há grama para cortar, Martin Não é isso, Zubu Eu pensei num jeito de levar o Escova de Dentes de volta à sua manada Isso mesmo, tudo o que temos a fazer é chamar a Mirtes Ela é um sabujo e os sabujos são os melhores farejadores que existem É, e ela vai conseguir farejar o caminho até a manada do Escova de Dentes Boa ideia Vamos chamar a Mirtes Isso mesmo, venha Mirtes! Vem cá, garota Mirtes, venha cá Mirtes! 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 Oh-oh, acho que não viram que a Escova de Dentes está indo embora Oh, aí está ela Ei, ei, Cris, Martin A Mirtes está aqui, mas a Mirtes está aqui, mas a Escova de Dentes foi embora Ele foi embora? Ele foi embora É melhor irmos até o armário Eles vão abrir o armário, porque vão viajar No armário estão as coisas que eles vão precisar Uma guia para a Mirtes Ótimo Martin Ah, é Bom, nós temos que fazer o que é preciso Ai, minha nossa! Vamos achar o nosso elefante Certo A Mirtes tem que farejar esta gaita Porque ela tem o cheiro do Escova de Dentes Vocês se lembram? O Escova de Dentes soprou a gaita e deixou seu odor nela Um odor é um cheiro A Mirtes está farejando a gaita e captando o odor do Escova de Dentes Agora a Mirtes pode farejar o Escova de Dentes E nós poderemos ter certeza de que ele conseguiu voltar a sua manada em segurança É uma grande aventura, ninguém sabe o que será É uma grande aventura, vamos ver no que vai dar O Escova de Dentes passou por aqui A Mirtes, dê uma farejadinha aqui Ela sentiu o odor Vamos ver onde o focinho da Mirtes está levando o Chris, vamos lá É uma pegada de elefante Estamos na trilha dele Essa cadela tem um focinho que não desiste nunca A Mirtes captou o odor novamente Deixe-me segurar, não está bem, mas segure firme Como ela corre? Espera aí, Mirtes Ah, aqui está ela Isso mesmo, isso mesmo, garota Mas por que será que ela parou aqui, hein? Eu sei por que ela parou Nós encontramos o Escova de Dentes E toda a família dele Mas antes de vê-lo, temos que cuidar de alguém Que tal um pouco de água antes de voltar para casa? Isso mesmo, Mirtes Isso, bem batudo Bom trabalho, Mirtes É isso aí Tchau, Mirtes Ótimo faro E agora aos elefantes Vamos Puxa Vejam só essas trombas Vamos observar como um elefante usa sua tromba no meio selvagem Agora eles estão com suas trombas cheias de grão Os elefantes são animais muito fortes Até suas trombas são fortes A tromba de um elefante consegue levantar um tronco Acha mesmo que ele consegue apanhar isso? Ah, ele conseguiu Que tromba resistente Ei, vamos ver se nós conseguimos erguer esse tronco Pronto, Martin? Pronto A tromba de um elefante não só consegue apanhar coisas enormes Mas também consegue apanhar coisas bem pequenas Como uma folha A tromba do elefante consegue fazer quase tudo Ei, Martin, agora que nosso amigo está novamente com sua manada Vamos farejar nosso caminho de volta para a conexão animal Isso mesmo, vamos Está acontecendo alguma coisa aí Você quer descobrir o que é? Então vem Acreditem Ei, Coatis É isso que vocês são? Não me contaram? Vocês são Coatis O Coati é um dos grandes farejadores do reino animal O focinho do Coati fareja muito bem Estes focinhos conseguem farejar comida enterrada na areia Eles enfiam o focinho lá no fundo É por isso que eles têm focinhos tão compridos? É, olhem como são compridos Eles o utilizam como uma pá É, olhem para isso E quando eles acham alguma coisa, escalam e retiram o alimento O que eles estão procurando ali? Falando de um animal que segue seu faro Ei, o que você está procurando? O que você está farejando? Uhul, mangatsika Tem comida na areia, eu quero escavar Vai em frente, Zubu Obrigado Escavando Isso Ei, você está ótimo Obrigado Oh, o Martin também está cavando Uau, este Coati achou um ovo Olhem para ele tentando segurar o ovo É É difícil conseguir segurar o ovo Mesmo com as garras afiadas do Coati Mangatika, não dá para acreditar Os Coatis adoram comer ovos Por isso, assim que ele conseguir quebrar essa casca Tenho certeza que ele vai fazer uma festa E ele conseguiu Ele quebrou o ovo batendo-o contra o rodapé Os Coatis são muito inteligentes Ele está comendo uma coisa bem escorregadia O que vocês encontraram? O focinho deste Coatio o levou direto até o ovo Puxa Os Coatis adoram comer ovos Principalmente ovos de tartaruga Eles esperam que a tartaruga marinha enterre seus ovos na areia E então começam o trabalho Eles farejam os ovos da tartaruga E quando os encontram Eles cavam e retiram os ovos e fazem uma bela refeição Mas os ovos não são o único alimento dos Coatis Todos os Coatis adoram um bom coco Este é um detalhe incrível sobre os Coatis Eles comem quase qualquer coisa São chamados de onívoros Onívoro quer dizer que é um animal que come de tudo Até escorpiões E o Coatis é tão veloz que consegue apanhar um escorpião Sem levar uma ferroada Que criatura Que focinho Seus focinhos agora querem levá-los pra casa Tchau, Coatis Até logo, Coatis Tchau Zubu, você se divertiu hoje? Não, muito Principalmente quando o Escova de Dentes deu um banho no Cris com sua tromba E quando encontramos o Escova de Dentes e sua família É, isso também É mesmo E eu adorei a parte em que ficamos farejando junto com os Coatis É, eu também Esse animal nosso amigo é Desde o bumbum até o dedão do pé E cada amigo que a gente conhece É diferente, a gente não esquece Somos todos animais Somos muito especiais Naturamos a visita até a vista Vossos amigos são geniais Eles são incríveis, eles são demais E pra terminar, cantem comigo Faça de um animal o seu amigo Tchau, pessoal Até mais, Zubu Tchau, Zubu Vamos andar de bicicleta na colina? Boa ideia Vamos pedalar A gente se vê na próxima A gente se vê na próxima Tchau, Zubu Tchau, Zubu